Conversa com o meu povo Aqui estamos, desfrutando desta oportunidade que nos é dada por Deus e de forma muito especial através da colaboração de tantos amigos e amigas que fazem parte da família Nazaré que são os verdadeiros apoiadores ou patrocinadores, ou como quisermos chamar do funcionamento de nossa rede de televisão, rádio, o jornal, a internet porque você é que participa, que nos ajuda você é que possibilita esta forma de evangelização e por isso você se torna evangelizador, evangelizadora nota 10 Muito obrigado porque você nos dá esta possibilidade de a igreja entrar em sua casa, participar de sua vida e de todos nós crescermos como cristãos que queremos dar testemunho de nossa fé católica No último final de semana o Papa Bento XVI dirigiu-se a cidade de Milão, no norte da Itália onde presidiu este Encontro Mundial das Famílias Oitavo Encontro Mundial das Famílias Durante este evento teve várias oportunidades de encontro com o povo Eu me deparei lendo todos os relatórios do que aconteceu na visita do Papa me deparei com um encontro que ele teve de diálogo com famílias de várias partes do mundo E logo procurei o texto para trazer a você algumas das perguntas nesse diálogo fabuloso do Papa Bento XVI com as famílias Como nós temos o costume de fazer perguntas e respondê-las na primeira parte do programa de hoje já que na segunda parte teremos as nossas perguntas mas na primeira parte eu quero trazer algumas perguntas e as respostas do Papa A primeira pergunta que lhe foi feita era de uma família do Vietnã E o mais simpático é que quem formulou a pergunta foi uma menina de sete anos Vejam o que a menina disse Olá, eu sou a Ket, Tian Eu sou do Vietnã Tenho sete anos de idade e quero apresentar a minha família Este aqui é Dan, meu pai Minha mãe se chama Tao e meu irmão Bin Eu adoraria saber mais sobre sua família e quando você era pequeno como eu A intimidade linda de uma criança com o Papa E o Santo Padre Obrigado querida E também a seus pais, muito obrigado Então, você perguntou sobre as lembranças de minha família Seriam tantas Eu quero dizer apenas algumas coisas O ponto essencial para nós E o mais importante de cada semana Sempre foi o domingo Mas um domingo que começava na tarde de sábado Meu pai nos mostrava as leituras da Missa do Domingo Num livro muito popular naquela época da Alemanha Onde havia também uma explicação dos textos da Bíblia lidos no domingo No dia seguinte, a grande festa, a Missa Eu sou de perto de Salzburg Então, na minha região tivemos muitos músicos Mozart, Schubert, Heide E quando começava o Kyrie na Missa Senhor tem piedade de nós Era como abrir o céu Em seguida, em casa Era muito importante, é claro A refeição familiar do domingo E então, nós cantávamos muito Meu irmão é um grande músico Fez composições Desde menino E toda a família cantava Meu pai tocava a harpa e cantava Eram momentos irresistíveis Eram ocasiões inesquecíveis Então, é claro Também fizemos muitas viagens, passeios Morávamos perto de uma floresta E caminhar na mata era uma coisa bonita Aventuras, jogos e assim por diante Numa palavra Éramos um só coração e uma só alma Com tantas experiências comuns Mesmo em tempos muito difíceis Porque Era a época da guerra Antes da ditadura e da pobreza Mas esse amor mútuo Que tínhamos entre nós Esta alegria Até mesmo com coisas tão simples Era tão forte Que nós podíamos suportar E superar as dificuldades Parece-me que isto era muito importante Mesmo as pequenas coisas Davam alegria Davam alegria Porque estas mostram O coração da outra pessoa E assim Nós crescemos Com uma certeza De que o ser humano É bom Porque vimos Que a bondade de Deus Se refletia Nos pais e nos irmãos E verdade seja dita Se eu tentar imaginar um pouco Como vai ser no paraíso Eu sempre sinto Que deve ser Como nos dias de minha infância E de minha juventude Assim Neste ambiente de alegria Confiança e amor Penso Que fomos felizes E no céu deve ser semelhante Ao modo como era na minha infância E por isso Um dia Quando Deus me chamar para o céu Espero ir para casa Encontrar Esse clima De convivência E de alegria Meu irmão Minha irmã Que preciosidade Quanto de humano Existe Nesta resposta do Papa A uma criança de sete anos E o Papa Dialogava com várias situações De pessoas A segunda pergunta Eram noivos Um rapaz e uma moça De Madagascar Santidade Nós Farah e Serge O noivo e a noiva De Madagascar Nós nos conhecemos em Florença Onde estamos estudando Engenharia I E economia Nós viemos para trabalhar Na Itália Há quatro anos E para fazer Pós-graduação Eu sonho Voltar ao nosso país Para dar uma mão Para o nosso povo Através de nossa Profissão E a moça Que é noiva Os modelos De família Que dominam O ocidente Não nos convencem Mas nós Estamos Conscientes De que muito Do nosso Tradicionalismo Na África Está também Desatualizado Mas nós Fomos feitos Um para o outro É por isso Que eu quero Me casar E construir um futuro Junto com o meu Futuro esposo Queremos também Que cada aspecto De nossa vida Seja impulsionado Pelos valores Do evangelho Mas falando De casamento Santidade Há uma palavra Que mais do que Qualquer outra Nos atrai E ao mesmo tempo Nos assusta O para sempre Resposta do Papa Caros amigos Obrigado por este Testemunho Tenho a certeza De minha oração Por vocês Neste processo De envolvimento E eu espero Que vocês possam Criar um dia Com os valores Do evangelho Uma família Para sempre Você mencionou Vários tipos De casamento Nós sabemos Que existe O casamento Tradicional Na África Existe o casamento De tipo ocidental Mesmo na Europa Para dizer a verdade Até o século XIX Havia um outro Modo de preparar O casamento Como ainda acontece Na África Muitas vezes O casamento Era realmente Um contrato Entre as duas Famílias Onde se procurava Manter o clã Para garantir O futuro E proteger A propriedade Assim como outras Coisas Assim foi Em parte Também Nos nossos Países Da Europa Dizia o Papa Lembro-me Que numa cidade Pequena Onde eu fui Para a escola Ainda acontecia Algo semelhante O casamento Era tratado Entre os pais Dos noivos Mas então No século XIX Após a emancipação A manifestação Da liberdade Individual Pessoal O casamento Deixou de ser Baseado na vontade Dos outros Mas A sua escolha Antes Neste Apaixonar-se Torna-se Uma aproximação Um compromisso E depois Casamento Naquela época Estávamos Todos Convencidos De que este Era O único Caminho Certo E que o amor Garantiria O para sempre Infelizmente Infelizmente A realidade Não era assim Você vê Que o amor É lindo Mas talvez As pessoas Experimentem Que não É duradouro Assim como Uma sensação Uma emoção Que não dura Para sempre Assim Vemos Que o casamento Exige Várias Decisões Experiências Interiores Como eu disse Este sentimento De amor É bom Mas deve ser Purificado Tem que passar Por um processo De discernimento Deve entrar Também A razão E a vontade No rito Do matrimônio A igreja Não diz Você está Apaixonado Mas a igreja Pergunta Você quer Você decide Ou seja O amor Para se tornar Verdadeiro Envolve a vontade E a razão De uma outra forma Que é um envolvimento Que passa Por purificação Por maior Profundidade Para que os dois Que se casam Cheguem a dizer Sim Esta é A minha vida Muitas vezes E aqui eu chego Um ponto Magnífico Da explicação Do Papa Muitas vezes Diz ele Eu penso No casamento De Caná O primeiro Vinho era bom Ele significa A paixão Mas não dura Até o fim É necessário Um segundo Vinho Que deve Fermentar Crescer E amadurecer Um amor Definitivo Provado Pode tornar-se Um segundo Vinho Vem do alto Vem de Deus É mais bonito É melhor Que o primeiro Vinho E isso Deve Atrair-nos E aqui É importante Descobrir Que os dois Não se isolam Os dois Podem dizer Eu e você Mas Não ficam Fechados em si Mesmos Estão envolvidos Na comunidade No meio Dos amigos Na paróquia Na igreja Esta comunhão De vida Com os outros Com as famílias Que apoiam Os casais É muito Importante E só assim Neste envolvimento Da comunidade Dos amigos Da igreja A fé Deus Cresce em sua presença Na vida dos dois E Deus dá Um vinho Que dura Para sempre E terminava o Papa Muitas felicidades Para vocês Caríssimo irmão Caríssimo irmã Que bom Ouvir tais palavras Que de verdade Me encantaram E por isso Quis Com agilidade Trazer Para a nossa Conversa Com o meu povo Permaneça conosco Porque Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com o meu povo Aqui estamos De volta Com perguntas Que me foram feitas A respeito Da figura De Nossa Senhora Na igreja De Maria Nunca vamos Nos cansar De falar E sempre Que nos aproximarmos Mais Teremos mais Coisas a explicar Na semana passada Tivemos Várias comemorações Marianas Especialmente Sediadas Na nossa Basílica de Nazaré Mas Em quase Todas as paróquias Tivemos Durante o mês De maio Coroações Da imagem De Nossa Senhora Formas Tão bonitas De formação Das nossas Crianças Na piedade Mariana Que sempre Remete A piedade Ao amor A Jesus E eu já fiz Algumas dessas Perguntas Na semana passada E trago agora Uma pergunta Em que consiste A grandeza De Maria A grandeza De Nossa Senhora Consiste Em ser A mãe De Deus Algumas pessoas Na história Andaram Dizendo E escrevendo Que Maria É mãe de Jesus Enquanto homem Mas não De Jesus Enquanto Deus Essa distinção É artificial E de fato Nós nunca Fazemos Essa separação E por isso Ela é falsa Uma mãe É mãe De seu filho Tal qual Ele é Ou chega a ser Não dizemos Que a mãe De um presidente Por exemplo Foi sua mãe Como menino Mas não é Sua mãe Como presidente Ou que a nossa Mãe É mãe Apenas Do nosso Corpo Mas não É mãe Da nossa Alma E a alma Que foi Infundida Por Deus Nunca Fazemos Essa separação Nós Dizemos Simplesmente Que É a nossa Mãe Maria É a mãe De Jesus E Jesus É Deus Logo Podemos Dizer Que Maria É mãe De Deus E nisto Está Fundamentalmente A sua Grandeza Por isso Quando O concílio Em Éfeso Aprofundou A realidade De Jesus Reconhecendo-o Como verdadeiro Deus Verdadeiro Homem Ali Se pôde Também Começar A chamar Santa Maria Mãe De Deus Outra Pergunta Nossa Senhora Tem uma Relação Especial Com a Santíssima Trindade Sem dúvida Maria É a Filha Predileta Do Pai Isso Foi Dito Quando Ela Recebeu O anúncio Do anjo Alegra Te Cheia De graça O Senhor Está Contigo Nossa Senhora Tem também Um relacionamento Especial Com o Espírito Santo Que é Comparado Com o Relacionamento De uma Esposa Com o Esposo O anjo Lhe diz O Espírito Santo Te cobrirá Com a Sua Sombra Por isso O menino Que nascerá De ti Será Chamado Santo E Filho De Deus Não temas Maria Pois Encontraste Graça Diante De Deus Mas vamos nos Perguntar O que diz a Bíblia Vamos por Partes É certo Que Esses Privilégios De Nossa Senhora Não estão Contidos Explicitamente Palavra Por palavra Todos Eles Na Bíblia A Bíblia Por exemplo Não fala diretamente Da Imaculada Conceição Nem da Assunção Porém São verdades Que estão Contidas Na Sagrada Escritura Por exemplo Numa Semente De rosa Não está Contida a rosa Todinha Não se vê a rosa Porém Ali está o germe E pouco a pouco Com a terra Úmida Que vai ajudando A semente Vai desabrochando E com o calor Do sol Brotará A rosa E ela Vai ficar Bonita Assim também Tudo que a igreja Ensina a respeito De Nossa Senhora Brotou Da semente Do Evangelho Ao calor Do Espírito Santo O Espírito Santo Que Iluminou a vida De Nossa Senhora E continua Iluminando A vida da igreja Do povo de Deus Tudo que a igreja Ensina Acerca de Maria É coerente Com a imagem De Maria Que nós nos formamos No coração Ao ler o Evangelho Com humildade Espírito E Espírito de Fé Caríssimos irmãos E irmãs Dentro de dois dias Nós teremos Uma magnífica Celebração Que marca O tempo Da vida da igreja Que é a celebração De Corpus Christi Estamos em caminho Rumo Ao 17º Congresso Eucarístico Nacional Que acontecerá Em Belém De 15 a 21 de agosto De 2016 No ano Do quarto centenário Da cidade de Belém E do início Da evangelização Da Amazônia Começamos Uma caminhada Celebrando No ano passado Corpus Christi No Mangueirão Neste ano Queremos retomar Algo que Já foi tradição Em Belém O enfeite Das ruas Para a procissão De Corpus Christi A missa de Corpus Christi Será celebrada Às 8 horas Da manhã Depois de amanhã Quinta-feira Na Praça Valdemar Henrique Onde aconteceu O outro Congresso Eucarístico Nacional Realizado Na cidade De Belém Dali Seguiremos Em procissão Em direção À Igreja Das Mercês Durante a caminhada Teremos três bênçãos Para a família Para a juventude Para as crianças Para os enfermos E chegaremos Até a praça Onde será dada A solene Bênção Eucarística É a celebração Do triunfo Eucarístico De Jesus As ruas Serão enfeitadas Pelos grupos Das nossas paróquias E regiões Episcopais Graças a Deus Tivemos Uma bela Resposta E muita gente Está empenhada Em preparar Tudo que é necessário A fim De que nós Tenhamos As ruas Enfeitadas Em homenagem A Jesus Eucaristia Todo o povo De Deus É convocado Quinta-feira De Corpus Christi Depois de amanhã Todos Se sintam Convidados Para estarem Às oito horas Na Santa Missa Que se celebrará Nesta grande Solenidade Os sacerdotes E diáconos Todos Da Arquidiocese Devem se encontrar Às sete e meia No Colégio Santo Antônio De onde sairá A posição de entrada Da Santa Missa Espero você E a sua família Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém